Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Cleusa, sou aqui do Paraná. Hoje nós vamos fazer um vídeo diferente. Eu estou numa amiga minha, aqui em Medianeira, no Paraná, e essa amiga, ela viu minhas postagens de vendas no Facebook, e ela foi falar comigo através de mensagens do Facebook, e aqui estou eu hoje, com um ano e meio já de amizade com ela. Hoje, em primeiro lugar, ela é minha amiga, em segundo lugar, minha cliente, porque eu peguei uma certa amizade por essa pessoa, que olha, acho que nem com um parente não existe uma amizade linda assim. Sabe aquela amiga de verdade, que a gente sonha tanto em encontrar e é tão difícil? Então, é essa pessoa aqui que eu conheci, através do meu trabalho, através dos meus negócios, que eu conheci essa pessoa. Ela não tinha quase plantas em casa, e hoje vocês vão ver, através de mim, quanta planta ela tem. E hoje ela não compra só de mim, ela compra, lógico, né, cada um compra onde quer, ela, em todo lugar que ela vai, ela vai uma plantinha, ela compra, mas o início começou comigo. Então, eu estou começando daqui, aqui nós estamos na lavanderia da casa dela, e por aqui nós vamos, vocês fiquem por aí para vocês verem o tanto de planta que essa mulher tem aqui nesse apartamento dela. E olha aqui os pendentes de corda, ela tem aqui, ó, aqui na lavanderia dela tem dois, olha que lindo. Aqui ela tem uma espada prateada, aqui ela tem uma orquídea, que ela ganhou de uma irmã dela, olha que linda. Ela fez um passeio de uma irmã dela e olha que linda essa orquídea. Ela trouxe lá do Rio Grande do Sul, ela é uma orquídea carnívora, né, linda. E por aqui, nós vamos dar um passeio hoje no apartamento dela, um apartamento lindo que vocês ainda vão ver. Olha aqui, ó, daí aqui ela já tem um lírio da paz, né, com flor, florido. Por aqui nós vamos, ó, aqui já tem um vaso de fabricação minha, olha que lindo. Aqui eu vendi o vaso para ela, essa planta ela comprou em outro lugar, né, e daí ela, eu ensinei ela a montar, ela montou bonitinha, olha que fácil. Ela mesmo, você fez o arranjo dela, ó, ela comprou apenas o vaso e olha o que ela fez. Olha o capricho dessa mulher, que coisa mais linda do mundo. Ela é muito caprichosa. Então, aqui nós vamos ver mais plantas, ó. Aqui ela, ela tem uma planta aqui, que agora eu esqueci o nome dessa planta aqui. E aqui ela tem uma pileia, ó, também é um vaso dos meus, aqui também. Gente, vocês me perdoem se eu esquecer o nome de alguma planta, que é assim, ó. Quando eu tô sem gravar, eu lembro o nome de todas as plantas. Quando eu pego o celular para gravar, eu esqueço o nome delas. Mas sei o nome, tá? Só esqueci. Aqui, ó, olha esse antúrio branco. Que coisa mais linda do mundo que ela tem. Também foi um arranjo que eu fiz, né? Olha que coisa mais linda. Mas ela hoje, ela tem capacidade de fazer os arranjos dela sozinha, se ela quer. Porque eu ensinei ela como fazer certinho. E hoje, ela mesma já faz os arranjos dela. Ó, gente, ele é aqui, ó. Tem mais esse, um antúrio. Aqui é um antúrio roxo, né? Que ele já, ó, ele já tá dando semente esse antúrio. Mas olha a beleza do pé desse antúrio aqui. Que também é um arranjo, ó, num vidro. Que esse também fui eu que fiz pra ela. Mas logo eu já vou mostrar ali pra vocês os que ela fez, né? Que ela também já sabe fazer, porque eu ensinei. Ó. Aqui temos uma espadinha. Aqui ela tem mais uma espada prateada. Aqui, ó, num arranjo de vidro. Esse aqui já foi ela que fez. Aí ela tem mais uma espadinha por aqui. Aqui ela tem uma peperomia verde-limão. Que esse vaso também, né? Fui eu que fiz. Aqui ela tem uma glaonema. Diferente até que eu encontrei. Esse aqui eu trouxe pra ela hoje. Esse aqui eu dei de presente pra ela, porque ela merece. E olha que lindo esse arranjo que ela fez. Ó, ela fez com pedrinhas, né? Num vaso. Esse vaso é um vaso dela, que ela comprou. Muito bonito, por sinal. E olha aqui, já tá até brotando. Esse aqui é uma lança. Aí ela tem mais umas outras plantinhas dela aqui. Esse aqui é uma babosa. E olha aqui, ó. Esse arranjo que já foi ela que fez, ó. Olha que coisa mais linda do mundo que ficou esse arranjo dela numa espada de São Jorge. Olha que lindo. Deixa eu filmar mais de perto aqui pra vocês. Ó. Através de dicas minhas, ó. Eu fui ensinando ela a fazer. E ela já sabe fazer seu próprio arranjo. Aí, esse aqui também, ó. Nesse vidro grande, ele é bem alto. Não dá pra ver o tamanho aqui no vídeo, mas ele é bem alto o vidro. Ó. Esse aqui foi ela também que fez. Ó. O vidro é tão alto que ele precisa de rodinhas, ó. Pra se deslocar. Olha que coisa mais linda, ó. Aqui já tá até parecendo o broto da espada lá dentro da terra. É casca, né? Olha que lindo. Então, ela mesma já tá fazendo os arranjos dela. E olha essa planta, ó. Orelha de Mickey. Olha que linda que tá. Essa planta que eu dei uma muda pra ela. E a dela tá mais bonita que a minha. A dela já deu até muda. E a minha tá bem. Só um pé ainda. E não deu muda. Mas olha que coisa mais linda essa planta dela. E por aqui, minha gente. Ela tem esse filodendro verde-limão. Eu também vendi pra ela. Porque eu vendo a planta com o vaso grande também, né? E eu vendi pra ela planta e vaso. Esse aqui foi ela que comprou. Olha que coisa mais linda do mundo. Esse filodendro dela. Um sonho. Ela é o rubro, né? Ou é o black? É o black esse aqui. Aqui ela tem. Olha esse lírio da paz variegata. Que coisa mais linda do mundo. Também. E aqui, gente, ó. Deixa eu ir mais pra trás aqui. Só não pode cair, né? Olha aqui, ó. As plantas que ela tem, ó. Olha as jiboias. Todos esses vasos. Ela comprou. Lá de casa. Todos esses vasos que ela tem aqui nessa prateleira foram feitos por mim. Mas olha isso aqui, gente. Que sonho. Isso aqui que ficam. Quase uma parede verde. Não dá pra ter tanta noção. Que linda que tá essa jiboia dela. Aqui ela tem aquela jiboia variegata, né? A N-Joy. Aqui ela tem uma jiboia branca. Olha que coisa mais linda do mundo. E aqui, gente, ela tem aqueles pendentes, ó. Olha que lindo esses pendentes. Esse pendente, né? Ela tem um aqui. Aí ela tem um aqui com uma suculenta. Que esse apartamento pega uma claridade, gente. Coisa mais linda do mundo. Aqui é uma coquedama que eu fiz pra ela. Com a costela de Adão. Olha que coisa mais linda do mundo que tá a coquedama dela, ó. E daí eu coloquei essa plantinha, ó. No musgo. Olha, acho que é barba de Moisés, se eu não me engano. Mas olha aqui a coquedama dela. Quanta raiz já brotando, ó. Saindo do musgo. E depois que eu fiz, já veio várias folhas. Quando ela comprou, acho que tinha umas quatro folhas só. Olha hoje o tamanho que tá essa coquedama. E aqui, gente do céu. Eu vou mostrar uma coisa mais linda do mundo. O mais bonito eu deixei por último, tá? Olha o apartamento dela. Coisa mais linda. Depois eu vou dar uma geralca no apartamento pra vocês verem. Olha isso, gente. Se tem condições. Olha, essa planta aqui foi a primeira planta que eu vendi pra ela. Olha isso aqui. Eu vou filmar ele de cima a baixo. Olha o tamanho desse cingone, minha gente. Também num pendente de corda. Olha. E ela colocou daí essa plantinha, que é uma suculenta, junto, ó. Que tá indo até o chão, já. Essa plantinha, agora eu esqueci o nome. Mas olha isso aqui, gente. Você tem condições. Deixa eu tentar vir bem pra trás pra filmar aqui pra vocês. Olha isso. Vocês não têm noção do tamanho desse cingone. E da beleza dele. Olha a cor dessas folhas, gente. Deixa eu pegar a claridade aqui pra vocês verem. A situação desse cingone, gente. Eu falei, nem o meu não ficou tão bonito assim. Como eu vendo planta, eu tinha um e acabei vendendo o meu. Como é que pode, né? Vendi até a minha planta. Mas eu tô sem cingone agora. Não tenho. Mas olha esse dela. Não tem condições, gente. É muita beleza. Então, hoje eu vim nessa minha amiga aqui, que a gente se conheceu graças às plantas. Porque as plantas trazem muita coisa boa pra gente, né? Eu sempre falo, né? Que a pessoa quando gosta de planta, ela não tem como ser uma pessoa má, né? A pessoa que gosta de planta e animal igual ela gosta, ela tem uma cachorrinha, a Julie, que pensa numa princesa. É linda, 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 linda a cachorrinha dela. Ela só não tá aqui porque ela correu lá com a dona dela, que não quis aparecer no vídeo. Mas é uma princesa. É a coisa mais linda do mundo a cachorrinha. E olha que sonho que é. Olha a visão desse apartamento dela, gente. É um sonho. Pensa num bairro bonito, num lugar bonito que ela mora. É uma delícia vir aqui. Então, hoje, eu vim fazer esse vídeo aqui na casa dela pra ficar marcado, sabe? A minha amizade e a dela. Que vem há muitos anos aí pela frente. Esses dias ela tava de aniversário. E a gente veio aqui comer o pedaço de bolo que tava guardado. Porque eu não consegui vir no dia. Mas eu não tinha como deixar de vir, né? Porque ela é muito especial na minha vida, essa pessoa. Como é que diz? Eu falei num vídeo pra vocês que eu perdi uma amiga de 34 anos. Só que Deus é tão justo que colocou ela no lugar da outra. Parece que Deus sabia que eu ia perder uma e me deu essa. Me deu essa pessoa especial aqui na minha vida. Então, como é que diz, né? Deus sabe o que faz e tudo que ele faz é na hora certa. Então, lamentável, lamentavelmente eu perdi aquela pessoa. Não queria ter perdido. Eu queria ter ficado com as duas, com certeza. Mas Deus colocou ela no meu caminho. Uma pessoa mais que especial. Meu Deus, muito mais que uma amiga. Eu não tenho palavras pra descrever essa pessoa aqui. Então, gente, curtam, compartilhem. Ative o sininho. Deixa o like lá pra mim. Que hoje eu vim fazer um vídeo aqui fora de casa. Pra mim mostrar o meu trabalho pra vocês fora de casa também. Que aqui na região tem muita gente que já comprou e que tá comprando. Que nem eu falei, essa mulher, essa minha amiga aqui, ela comprou em agosto. Fez um ano que ela fez a primeira compra dela comigo e nunca mais parou. E tá sempre comprando plantas de mim. E assim a gente fez uma linda amizade. Que hoje, se ela falar pra mim, Cleusa, eu não quero mais comprar planta. Não muda em nada a minha vida. Não muda em nada a nossa amizade. E, como é que diz? É uma amiga que eu considero mais uma amiga eterna, né? Então, gosto demais dela. E hoje eu vim fazer esse vídeo aqui na casa dela. Como é que diz? As amizades que eu gosto de verdade. Eu tenho mais amigas também que não falei nos vídeos. Eu ainda tenho que uma hora gravar na casa de algumas. Uma hora eu vou gravar um vídeo também na casa da minha filha também. Que ela tem muita planta linda. Mas essa amizade aqui é muito especial pra mim. E eu tinha que deixar registrado. Um beijo a todos. Fiquem todos com Deus. Curta, compartilhe. E até o próximo vídeo. Beijo a todos. E tchau.